Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como planejar para evitar o SPC e o Serasa. Veja como funciona a Defensoria Pública do Estado do Pará. Os documentos necessários na hora de comprar o imóvel. TRE atende mais de 2 mil pessoas no último dia de regularização. Parto natural traz benefícios para a mãe e para o bebê. Método Pilates alia condicionamento físico e mental. E o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos do consumidor. Hoje é quarta-feira, 7 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. As facilidades de crédito disponíveis no comércio são atrativas para os consumidores. Algumas pessoas acabam comprando mais do que podem pagar e perdem o direito ao crédito, ficando com o nome restrito ao Serasa e ao SPC. Na reportagem que abre o jornal de hoje, você vai saber como se planejar para evitar isto. Os serviços de proteção ao crédito e a Serasa são as instituições mais utilizadas por empresas na hora de examinar se devem conceder crédito aos seus clientes. E consumidores com o nome negativado são incluídos em cadastros de proteção ao crédito. Hoje, são muitas as pessoas com o nome em uma dessas listas. Mas essa inclusão não é automática. O consumidor deve ser previamente comunicado por escrito a respeito da existência da dívida e da possibilidade de inclusão do seu nome no cadastro. Após essa comunicação, é dado um prazo de 10 dias para a regularização da pendência. Só após este prazo, o nome entra no cadastro. Existe uma preocupação para quitar as dívidas, mas para isso é necessário planejamento. Por isso, aqui ao meu lado, está a economista Guaraciaba Sarmento, que vai dizer, Guaraciaba, como as pessoas devem se planejar para evitar, de repente, deixar de pagar as dívidas. Você já falou a primeira palavra, é o planejamento. O planejamento está ligado à questão da educação financeira. Como é que eu vou me planejar? O meu planejamento vai repassar a partir do momento que eu tenho controle e sei dos meus gastos. Como é que eu vou fazer isso? Anotando todas as minhas despesas. Porque, a partir disso, eu passo a entender para onde é que vai cada centavo do meu dinheiro, para onde é que vai cada centavo do meu salário. E quando eu sei para onde é que vai cada centavo do meu salário, isso me ajuda a me organizar financeiramente. Hernani trabalha na área de construção civil e, atualmente, gasta mais do que ganha no mês. A inclusão do nome no Cadastro de Proteção ao Crédito o preocupa. Estou gastando mais do que se ganha. Mas sempre há um planejamento, sim. Muitas pessoas fazem esse planejamento, certo? Porque é muito importante tudo o que nós vamos fazer em nossas vidas ter um planejamento. É vergonhoso ser humano que não pode pagar suas contas. Para Hernani é necessário um levantamento sobre as dívidas e quanto ele poderá usar do seu salário para quitá-las. Ele tem que primeiro tomar posse, controle absoluto da sua vida financeira. E ele vai, mais uma vez, partir de onde? Do diagnóstico. Quando eu vou ao médico, o médico passa um exame para que ele possa diagnosticar e passar o medicamento correto. Não é diferente com a minha vida financeira. Eu vou diagnosticar qual vai ser o meu exame. Descrever detalhadamente os meus gastos mensais. A partir do momento que eu sei quanto é que eu gasto do meu recurso, eu vou conseguir me planejar financeiramente. Lorena é administradora e precisa ter o nome limpo para efetuar as transações empresariais. Além disso, a família aumentou e há uma preocupação maior em se planejar por causa do filho. Eu passei a me planejar melhor nessa questão. Hoje em dia eu consigo já fazer uma reserva, mesmo porque, sabe, tem que ter criança, a gente tem que ter essa reserva. Então, eu estou conseguindo até começar a me regularizar, assim, entendo, tinha algumas pendências financeiras, já estou conseguindo já regularizar isso. Eu trabalho numa empresa onde o meu nome tem que estar 100% limpo. Então, como eu estou no contrato social, eu tenho meu nome e tem que estar limpo, entendeu? Quando a família aumenta, o planejamento deve ser mais rigoroso. A família, ela é parte integrante desse processo. Então, não adianta somente o marido querer se planejar, querer se educar, mas se ele também não chama a esposa para que ela faça parte do processo. Não só a esposa, até mesmo os filhos. Para limpar o nome, as pessoas precisam primeiro ter anotadas as dívidas e o quanto dispõem para quitá-las. Elas podem limpar o seu nome, claro, a gente poderia dizer pagando a dívida, mas eu só posso pagar a dívida a partir do momento que eu tenho controle sobre a minha vida financeira. Não adianta, de repente, ó, meu nome já está sujo e eu quero ir lá pagar a minha dívida, mas eu sei quanto é que eu posso pagar? Não, você não sabe, então você tem que primeiro saber. Olha, eu posso disponibilizar da minha renda, a partir de agora, tanto, tanto por cento para que eu comece a pagar uma determinada dívida. As dívidas não dependem do quanto se ganha, mas de como se gasta. Seu oziel é aposentado e cuida para que o dinheiro pague todas as dívidas. É porque o meu salário é só um tanto, dele é para tudo. Eu recebo, esse paga a água, paga a luz, paga o conto, esse é o do rancho. Não posso gastar mais do que o que ganho. Todas as quartas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com o Patrícia Nascimento e o tema de hoje são os direitos dos consumidores. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós acabamos de assistir a uma reportagem sobre os cuidados que o consumidor deve ter para não ter o seu nome restrito pelo SPC e pelo Serasa. E a gente aproveita essa semana, que antecede o Dia das Mães, Dr. Paulo Barradas. As pessoas gostam de comprar presentes para suas mães para homenageá-las, mas na hora de comprar precisam tomar alguns cuidados, não é? Sem dúvida. Bom, estamos no mês de maio, que é um mês especialíssimo para os católicos, no mês de Maria. Para quem tem a felicidade de ser marista, como eu, melhor ainda, a felicidade é dobrada. E algumas pessoas costumam comprar lembranças para suas mães durante esse mês. Sejam suas mães biológicas, sejam suas mães de coração, sempre recebem uma lembrancinha. E aí implica numa procura bastante significativa para o consumo, um apelo ao consumo. E aí vários cuidados são necessários. Necessários esses cuidados que já foram abordados na reportagem que nós vimos, na questão da economista. E aí eu sugeria uma facilitação para o consumidor. Talvez, se ele dividir em capítulos a despesa dele mensal, fica legal porque tem algumas despesas que são necessárias. Essas a gente não pode deixar de pagar. Que é a água, que é o aluguel, que é a luz, que é o colégio do filho, que é o plano de saúde. Outras despesas são úteis. São despesas que vão nos facilitar. E outras despesas são para mero deleite. Essas aí são supérfluas. Se ele conseguir dividir essas três, ele sabe talvez exatamente onde economizar, de onde tirar, onde apertar para folgar e recompor o crédito. Até porque o crédito é um patrimônio nosso, de todos nós, e que não pode ficar abalado. A gente nunca sabe quando vai ser preciso utilizá-lo. Mas, em relação aos presentes, é também extremamente importante lembrar aquelas regras básicas do consumidor. O consumidor tem o direito de ser muito bem informado, exaustivamente informado sobre o bem ou serviço que ele está comprando. Ele tem que saber tudo daquilo ali. Ele tem que saber se faz mal à saúde, se não faz mal, quando faz mal, como é que tem que usar para não fazer mal, quais são os perigos. Um exemplo clássico disso é que peças muito pequenas não são aconselháveis a crianças pequenas, porque soltam carrinhos que soltam tinta, que soltam rodinhas e tal, e a criança pode ter um problema quanto a isso aí. Então, a informação é básica e as condições da venda também. O ideal, e aí a gente tem um problema na semana que vem que é a troca, com certeza, mas a gente já tem que começar a se acautelar desde já. O ideal é que não haja troca, o ideal é que eu cheguei na loja, comprei um produto que eu achei perfeito, presente aí à minha mãe, maravilha. Mas, se esse produto veio com defeito, eu tenho que evidentemente trocá-lo, porque eu paguei um produto perfeito. Lembre-se disso. Então, existem formas diferentes. Se o produto é um produto de consumo imediato, comida, remédio, essa troca tem que ser feita imediatamente. Se o produto é um produto durável, blusas, roupas, enfim, outros presentes que possam se dar também, joias, e veio defeito, aí eu tenho um prazo de 30 dias para reclamar. Algumas lojas dizem, olha, o seu prazo é de uma semana só. Isso é tudo papo furado. Nem ouça o que o vendedor está dizendo, porque ele está ali sendo pago para lhe transmitir isso por ordem do gerente. O gerente conhece a lei e sabe que não é 7 dias, que são 30 dias para produtos duráveis. Agora, ainda tem uma outra situação, tem aquele produto que veio parecendo perfeitinho, mas que apresentou um defeito a partir do uso. Aí, eu tenho um prazo de 30 dias a partir do momento em que o defeito aparece. São os defeitos ocultos, os defeitos escondidos. E aí, eu não sou obrigado a assimilar esse defeito. Eu não sou obrigado a ficar com esse equipamento que veio com defeito, defeito esse que só apareceu a partir do uso. Então, o lojista também é obrigado a resolver. Ou o lojista, ou o fabricante, todo mundo que está na cadeia de venda é responsável do mesmo jeito. Então, a regra é a seguinte, tem que resolver o meu problema em 30 dias. Então, pode ir até para, vamos dizer, no celular. Comprei um celular, apresentou defeito, tem que resolver com 30 dias o problema. Não resolveu com 30 dias, eu escolho se eu quero outro aparelho igual, se eu quero esperar mais um pouco para ele tentar resolver, ou se eu quero o meu dinheiro de volta, porque eu posso não me interessar mais por aquele produto, porque entendo que a qualidade daquele produto não condiz com o preço que eu estou pagando por ele. E isso é absolutamente legítimo. E essa escolha é do consumidor. Essa escolha em momento algum é do fornecedor. O consumidor, então, tem que estar atento, tem que estar ligado. Em relação ao presente, acrescente-se a tudo isso o seguinte, a troca do presente porque a mamãe não gostou da cor, porque o tamanho não era o mesmo, isso não é previsto pela lei. Porque se o produto está perfeito, em regra, a empresa não tem a obrigação de trocar. No entanto, se no momento em que foi vendido, a empresa prometeu a possibilidade de troca, se a mamãe não gostasse do presente, vamos usar como contexto exatamente a época que estamos vivendo, aí ela fica obrigada a trocar. E aí era muito interessante que o consumidor, ao adquirir esse produto, faça uma prova de que houve essa promessa. Normalmente essa promessa deve vir ou na nota fiscal, ou num cartão de troca, ou um ticket de troca, ou se nada disso acontecer, se tiver somente num aviso lá, era bom o consumidor pegar o produtinho que ele está comprando e faz uma foto, qualquer telefone faz isso hoje, faz uma foto mostrando essa promessa que é para depois fazer valer seus direitos. Tá certo, doutor Paulo, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente quer lembrar a você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Marcos. E agora vamos falar de enchentes. Os municípios paraenses de Alenquer e Óbidos decretaram a situação de emergência por causa da cheia dos rios na região oeste do Pará. Outros 13 municípios estão sendo monitorados pela 4ª Regional da Defesa Civil do Estado e a qualquer momento também podem decretar situação de emergência, entre eles, Oriximiná e Almerim, que já estão em situação de alerta. Para as cidades receberem os recursos, o decreto municipal precisa ter reconhecimento do governo federal. E agora vamos falar de greve. Os servidores da educação de Ananindeua decidiram continuar em greve após reunião com a Secretaria Municipal de Educação. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, a maioria dos professores de Ananindeua paralisou as atividades. Eles reivindicam reajuste salarial de 45%, o valor do ticket de alimentação para R$ 500,00, o pagamento deste ticket também para os servidores temporários, a regulamentação de seis meses da licença maternidade, a eleição direta para os diretores de escola e planos de saúde. Os professores prometeram que hoje vão fazer um protesto em frente à Prefeitura Municipal de Ananindeua na BR-316. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de greve, os rodoviários dos municípios de Belém e Ananindeua, na região metropolitana, decidem hoje se vão paralisar suas atividades. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes. Marcos, rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba vão se reunir hoje em assembleia às seis da tarde na sede de um clube social em Belém. Eles vão decidir se entram ou não em greve. Hoje, logo cedo, pela manhã, nossa equipe de produção entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários e obtivemos a informação de que outros assuntos, como a pauta de reivindicação, por exemplo, só será apresentada durante a assembleia de hoje. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Este mês, a Defensoria Pública do Pará completa 31 anos de existência e 19 de maio é o Dia do Defensor Público. Em homenagem a esta instituição e aos profissionais que prestam assistência jurídica à nossa população, vamos conhecer como funciona o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Pará. Precisa tirar um documento? A Carteira de Trabalho, o CBF, a Defensoria Pública oferece a você. São 250 documentos por dia emitidos no Balcão de Direitos. A gente trabalha no atendimento aqui interno, que a gente chama de sede, atendendo a população de todos os bairros de Belém. A gente oferece aqui no Balcão de Direitos, no nosso núcleo, a certidão de nascimento, primeira e segunda via, tanto de nascimento, casamento ou óbito, mais a emissão da ICTPS, que é a Carteira de Trabalho, a emissão de CPF e mais as fotografias para os assistidos. Este é apenas um dos vários serviços ofertados pela Defensoria Pública do Pará, uma instituição com 31 anos de existência que garante os direitos do povo paraense. A Defensoria Pública é uma instituição que tem como função proteger as pessoas mais debilitadas, carentes. O defensor público tem a função de ajudar, tanto de forma judicial como ex-judicial, aqueles que mais precisam de um advogado. Os serviços são divididos entre a Defensoria do Consumidor, da Família, da Fazenda e a Penal, com a Defensoria Criminal. Para facilitar o atendimento ao público, a instituição disponibiliza um call center. Através do número 129, o cidadão liga para a Defensoria. No primeiro atendimento, os atendentes avaliam o problema e direcionam o cidadão para que ele seja atendido na unidade mais próxima da sua casa. Através do call center, também é possível ver o andamento dos processos. 30 estagiários de direitos se revezam no atendimento. Bom dia, bom dia. Já que a senhora quer uma pensão de alimentos, é a primeira vez que a senhora está ligando, eu vou lhe agendar para a Nani e Deu, que a senhora mora aí, a Nani e Deu. Está ok? No Pará, a Defensoria está presente em 11 municípios e em unidades regionais. Em Belém, além da sede, nos bairros do Jurunas, Marambaia e Guamá. A Defensoria Pública, como critério administrativo, sempre tenta dividi-la, dividir esses defensores da melhor forma possível, respeitando o critério da necessidade populacional. É claro que, pela demanda e pela quantidade de processos e de questões administrativas, eixos judiciais, existe sim a necessidade de novos defensores e, por esse motivo, está prestes a gente sair um novo concurso para defensor. E, com certeza, isso irá melhorar para a população que mais precisa de um defensor. A Secretaria de Educação do Pará realiza o terceiro encontro de gestores de unidades Seduc na escola e unidades regionais de educação. O encontro termina hoje e reúne gestores e coordenadores de escolas de todo o Estado. O objetivo do encontro é fortalecer a relação entre a Seduc e os gestores, esclarecer sobre projetos e programas desenvolvidos pela Secretaria, garantindo que o Pacto pela Educação do Pará se desenvolva com êxito. Entre as principais pautas debatidas na formação estão o atendimento para a solução de questões relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, infraestrutura, gestão administrativa e educacional. Comprar um imóvel exige uma documentação extensa e cheia de detalhes. Para evitar problemas futuros, conheça nesta reportagem os documentos necessários para realizar esta compra. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente, o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel, e os documentos pessoais que comprovem a sua capacidade de pagar, ou seja, a renda familiar do marido, da esposa, que pode ser, se for assalariado, contra-cheque, declaração de imposto de renda, se for um autônomo, podem ser outros comprovantes, como comprovação de gastos, extrato de cartão de crédito, extrato de bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato que é da sua responsabilidade e para registrar, ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. É, basicamente, o imóvel que você vai comprar, se ele for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar, né? Se for um imóvel já usado, então o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. E você vai acompanhar ainda nesta edição, o TRE atende mais de 2 mil pessoas no último dia de regularização eleitoral. Parto natural traz benefícios para a mãe e para o bebê. Método Pilates alia condicionamento físico e mental. E no nosso quadro de direitos, voltaremos a falar sobre direitos do consumidor. O Nazaré Notícias volta já. Termina hoje o prazo para transferir o título eleitoral ou para pedir a emissão do documento. O prazo também deve ser observado pelos eleitores que estão com o título eleitoral cancelado por terem deixado de votar nas últimas eleições. Nesta manhã, mais de 2 mil eleitores já foram atendidos aqui em Belém. Cerca de 4 mil pessoas foram atendidas hoje no ginásio da UEPA em Belém. Foi o último dia para regularizar a situação eleitoral. Quem deixou para a última hora pode ter seus motivos. No momento, eu tive um acidente no meu trabalho e não pude estar andando muito. Estou com 15 dias de operado do braço. Não estava dando para mim vir. Como eu me achei um pouco de melhora, resolvi vir no último momento porque eu vi pela televisão. Mas a maioria foi adiando e adiando e agora está aqui na fila. No caso de Alain, a vontade de exercer a cidadania foi maior que a espera. Para poder também, de certa forma, ajudar o país a escolher os governantes competentes que o Brasil merece. Não só o Brasil, como o Pará, Belém. Somente durante a manhã foram mais de 2 mil atendimentos. Infelizmente, o eleitorado sempre deixa para o último dia. Qualquer atualização de eleitor acaba sobrando para o último dia. A revisão cadastral é o serviço mais procurado. São pessoas que precisam mudar o local de votação, os dados cadastrais e atualizar pendências por deixarem de votar nas últimas eleições. No ano de 2010, durante os cinco dias de ação aqui no ginásio da UEPA, foram atendidas cerca de 15 mil pessoas. A estimativa é que este ano, esta meta seja ultrapassada, visto que somente ontem foram atendidas cerca de 4 mil pessoas. Até o final de 2014, o número de celulares no mundo pode atingir a marca de 7 bilhões de linhas. Os dados são de um relatório divulgado pela União Internacional de Telecomunicação, órgão que faz parte da Organização das Nações Unidas. Mesmo com o número expressivo de linhas, os dados apontam que o crescimento no número de assinaturas para celulares cresceu 2,6% em 2014, se comparar com os índices de 2013. A pesquisa também apontou que, até o final do ano, o número de usuários de internet chegará a 3 bilhões no mundo. O valor corresponde a um acesso de 40% em todo o planeta, sendo que 78% estão nos países desenvolvidos e 32% nos países em desenvolvimento. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, conversando sobre os direitos do consumidor. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente lembra, você que está em casa, que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Doutor Paulo, no início nós falávamos sobre trocas de produtos e quando o produto é oferecido em promoções, o dono da loja, o empresário, pode limitar essa questão da troca, nesses casos? De forma alguma. Há duas situações. Algumas promoções são pela ponta de estoque, o produto está perfeito, mas está em promoção. E a outra são promoções porque o produto apresenta pequenas avarias. No primeiro caso, ainda que em ponto de estoque, eu estou adquirindo um produto perfeito, então me deve ser entregue um produto perfeito. O empresário fica obrigado àquelas mesmas regras. Se no momento da troca em que aparecer o problema, não há mais o produto, não resta outra alternativa, senão a devolução do valor que eu paguei pelo produto, desfazendo assim a compra. E se houver algum dano moral aí a ser resolvido, o pagamento do dano moral também. No caso do produto que é vendido com pequenas avarias, veja bem, eu estou sendo informado daquela avaria ali. Aquela avaria, eu vou ser obrigado a suportar enquanto consumidor. Mas se além daquela avaria tem um outro defeito, esse produto deve ser trocado, evidentemente, ou se impossível a troca, reduzido o valor proporcional à avaria, ou consertado pela empresa, ou então devolvido o dinheiro. Agora nós já temos uma pergunta aqui, doutor Paulo, da Maria, aliás, do Mário, aqui de Belém mesmo. Ele diz, tenho uma TV por assinatura, mas estou amarrado a ela em uma fidelidade de um ano. Eu queria saber se por lei eu sou obrigado a essa fidelidade. Mário, a fidelidade, ela deve ser uma contrapartida. Você só fica obrigado a uma fidelidade se teve algum benefício. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos dizer que você comprou um celular que tinha um plano em que o primeiro ano você não pagava e no segundo ano você ia pagar. aí você fica amarrado a ficar dois anos porque você não pode ficar um ano sem pagar e depois eu não quero mais porque teve um benefício. Mas se esse contrato dessa TV não lhe oferece nenhum benefício você pode sim resolver essa fidelidade. nenhum fornecedor pode lhe obrigar a manter o vínculo de consumo. Agora, nem os bancos, Patrícia, que a partir de segunda-feira está liberado a mobilidade bancária inclusive de financiamentos de crédito, de leasing, tudo. Financiamentos que envolvam imobiliários que envolvam o FGTS. Enfim, o fornecedor não pode lhe obrigar que você se mantenha consumidor dele. Doutor Paula, Maria de Fátima aqui de Ananindeua, ela diz que ganhou um presente, uma roupa de presente e ela precisou trocar essa roupa. Quando ela chegou na loja, a vendedora disse a ela que a roupa foi comprada em outra loja da rede. Nesse caso, ela não entende por que dessa diferença? Ela não poderia trocar em qualquer uma das lojas da rede? Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Errou a vendedora. Ela deve buscar o Procon porque a loja da rede todas respondem solidariamente. E não são só as lojas da rede. Os industriais, a indústria que produziu aquele bem também responde solidariamente. Não existe essa história de não, foi na loja da rua tal, a loja da rua qual, não responde. Isso tudo aí está à margem da lei e ela pode procurar o Procon e fazer valer seus direitos e trocar em qualquer loja. Paulo, agora você falava sobre a questão da fidelidade. Tem muitas empresas que fazem isso realmente. se você tem que ser fiel a um determinado prazo. E quando você rompe esse contrato, você recebe uma multa. Isso é legal? Só é legal, como eu falei, se você teve algum benefício. Aí a sua fidelidade é uma contrapartida. Até aí, há legalidade nisso. Mas se você não recebeu nenhum benefício, você não pode ser obrigado a se manter fiel e qualquer multa seria abusiva. Cláusula abusiva é nula. Porque muitas vezes você protesta contra isso, recebe já um boleto com o valor da multa e se você não paga aquilo, além de cortar o serviço, eles te colocam no SPC, Serasa e por aí vai. A minha solicitação é, se eu tenho um contrato onde eu sou obrigado a manter uma fidelidade, mas a lei não me obriga, é para romper esse contrato procurar o Procon e romper esse contrato sobre as bênçãos do órgão de proteção de defesa do consumidor. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente lembra você de casa que o advogado Paulo Barradas estará novamente conosco na próxima quarta-feira falando sobre um outro tema a respeito dos seus direitos. O telefone para você sugerir temas aqui para as nossas entrevistas é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Paulo. E agora vamos falar sobre notícias do Vaticano. A Congregação para as Causas dos Santos aprovou por unanimidade um milagre atribuído à intercessão do Papa Paulo VI. O decreto deverá ser promulgado ainda esta semana pelo Papa Francisco. Também é aguardada a confirmação da data de 19 de outubro, dia da conclusão do Sino do Extraordinário sobre a família para a cerimônia de beatificação. O milagre está relacionado à cura de um feto ocorrido em 2001 nos Estados Unidos. O Papa Paulo VI escreveu a encíclica Humane Vite sobre a defesa da vida. O Brasil é líder mundial de partos cesarianos. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o momento do nascimento seja natural, o que traz benefícios para a mãe e para o bebê. Durante a gravidez, além das preocupações com a saúde, é preciso pensar sobre a hora do parto. Com oito meses de gestação, Núbia já decidiu Pietra nascerá de parto normal. Muitas mulheres optam pelo parto cesário por medo da dor do parto normal que hoje em dia você pode controlar com analgésicos, que são anestesia, que é local. Então, não tem tanto medo hoje em dia. Aquela história de dor absurda eu acho que hoje já diminuiu bastante. Então, eu acredito que é muito melhor para mim que o meu bebê o ato normal porque a cesária não tem aquele acolhimento sentimental total. Eu acredito dessa forma. A escolha de Núbia está dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O parto normal tem o menor risco de infecção, uma recuperação mais rápida e favorece a produção do leite materno. O parto cesariano é um parto cirúrgico, portanto, a gente tem um pós-operatório com maiores chances de complicações, com maior dor, com menos mobilidade da paciente e um maior índice de infecção do que no parto normal. A indicação da cesária se faz no momento em que o neném entra em sofrimento ou no momento em que a mãe está em risco de morte. Na Santa Casa do Pará, 53% dos partos são cesarianos. Isto porque a maternidade é voltada à gravidez de risco. Na maioria desses casos, não é mais possível o parto normal. O Brasil é líder mundial em partos cesarianos. O índice é de 52% contra os 15% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Na rede privada, a taxa sobe para 83%, chegando a mais de 90% em algumas maternidades. A médica explica que a cirurgia deixou de ser um recurso para salvar vidas e passou, na prática, a ser regra. tem a comodidade da paciente de ter a hora marcada para o seu parto, a comodidade do médico de ter aquela hora marcada, de ter a garantia do leito, porque, às vezes, aqui em Belém, principalmente, a gente, na rede privada, está tendo também dificuldade em leitos, nós temos poucas maternidades. Tem a questão dela querer que o parto seja feito pelo médico obstetra dela. E a gente sabe que, fora, nos países onde a gente tem uma taxa de parto normal alta é porque ele desenvolveu um sistema em que a paciente realmente vai parir com o médico que estiver de plantão, tem plantonista nas maternidades, o que aqui a gente vê que não tem, a gente tem essa dificuldade. Ao longo da gravidez, Núbia se deparou com a mesma situação. Médicos, hoje em dia, a maioria, pelo menos, não é a favor de realizar o parto normal. Eles podem até ser a favor, mas eles ganham mais tempo em realizar o parto cesárea. E eu resolvi optar mesmo pelo normal por observar e conversar com outras mães. O parto normal traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. O parto normal é mais indicado porque é um parto em que você tem menos intermediação do obstetra. É um parto mais natural que vai ter uma evolução mais tranquila. E agora nós vamos falar de poesia. Estão abertas as inscrições para a oficina Poesia A Voz Selvagem com o poeta Antônio Moura que acontecerá entre os dias 12 e 16 de maio no Instituto de Artes do Pará aqui em Belém. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Gerência de Artes Literárias do IAP ou pelo telefone 4006-2908. O curso tem o objetivo de despertar a experiência criativa com o texto literário e é indicado para escritores, estudantes e pessoas interessadas. Cada vez mais a vida pessoal fica exposta na internet. Através das redes sociais sabemos o que os nossos amigos fazem, onde moram e quem eles conhecem. Mas a exposição no mundo virtual deve ser vista com cautela. Com o celular nas mãos a informação chega em tempo real. A foto que você acabou de tirar, o local onde está e o que está fazendo. Através das mídias sociais cada vez mais expomos nossa vida na internet. O que você faria se alguém te parasse na rua e perguntasse onde você mora, quem são seus amigos, quais os seus locais preferidos, onde você trabalha e mesmo quanto ganha. Provavelmente você iria achar estranho e até ficar com medo, mas pode não perceber que essas informações podem estar dentro da sua rede social. Manter privacidade na internet é difícil, mas deve ser uma preocupação alerta a este especialista. A superexposição é um risco. Os riscos são diversos e esses riscos não se resumem, não se limitam ao ambiente virtual. Muitas pessoas estão utilizando essas informações que a gente posta espontaneamente fora da internet. Isso não é tão atual assim, mas a própria lei ainda está indo atrás, se aperfeiçoando para dar conta desses dois ambientes, do virtual e do que é gerado no virtual para fora dele. A informação online não tem barreira geográfica e pode ser acessada por milhões de pessoas. Por isso, cuidado com o que você divulga. Então, é muito maior os benefícios do que os malefícios. Mas você facilita o crime quando, por exemplo, você, por curiosidade, abre um spam no seu próprio e-mail. Acesse essas fotos, seu nome está no Serasa, coisas do tipo para te dar curiosidade ou mesmo sobre a vida de pessoas famosas, você abre esse spam. Então, descarta. Spam é spam, não abre isso. Você vai, tem bancos, uma série de instituições que não mandam essas correspondências. Então, é melhor consultar por outros meios essa instituição do que você já abriu um spam. Outra dica importante é mudar as cenas periodicamente, principalmente de e-mails e redes sociais. Não é necessário ficar paranoico com a confidencialidade de suas informações na internet, mas todo cuidado é pouco com a sua segurança. E agora uma boa informação para quem gosta de música clássica. Amanhã, a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, por meio da fonoteca Satiro de Melo, apresenta em Belém o show Histórias Através da Música do grupo Quarteto Sons do Pará. No repertório estão peças de Vivaldi, Handel e Beethoven. O grupo é formado por Lisandra Mendonça, Alex Nascimento, Igor Amaro e Sara Moraes, que se apresentam com violino, viola e violoncelo. Os integrantes do grupo também fazem parte da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. O show começa a partir das 5 horas da tarde e a entrada é gratuita. E agora vamos falar sobre a importância da atividade física. Todo mundo sabe o quanto é bom para a saúde a prática de exercícios. Porém, nem todos gostam de caminhada, de corrida ou atividades realizadas em academia. Atualmente, uma das alternativas para esse grupo de pessoas é o Pilates, um método que alia condicionamento físico e mental. O método surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Os exercícios eram utilizados para tratar vítimas da guerra. Logo, bailarinos passaram a praticar Pilates como um complemento do treino. Na década de 90, o método se popularizou pelo mundo. Quando esta fisioterapeuta conheceu os benefícios, resolveu montar um estúdio de Pilates em Belém. Os benefícios do Pilates são voltados principalmente para a base dele, que é a contrologia, onde o indivíduo tem que ter o controle do movimento para realizar o determinado exercício proposto. E, a partir de então, ele consegue realizar esse exercício dentro de um tempo e dentro de uma respiração correta para a execução desse exercício. As razões para se buscar o Pilates são as mais variadas, desde aqueles interessados em esculpir o corpo a aqueles que buscam recuperar ou prevenir uma doença através dos exercícios. Os resultados são percebidos rapidamente, o que incentiva as pessoas. Esta professora trabalha com Pilates há três anos e faz questão de praticar. Com certeza, a gente busca um bem-estar físico, fortalecer a musculatura, a gente se sente mais alongada e a gente sente que ela trabalha corretamente toda a postura da gente então a gente se sente bem melhor porque pode trabalhar com uma atividade física mesmo. Os exercícios são de baixo impacto e de poucas repetições. Causam menos desgaste das articulações e dos músculos. Por isso, podem ser praticados por atletas profissionais a pessoas sedentárias. É indicado para todas as idades. A gente costuma prevalecer crianças a partir de 10 anos mais adultos, idosos, grávidas que não estejam em gravidez de risco podem realizar o Pilates. Realizados com precisão, os movimentos do método podem ser feitos por pessoas de todas as idades inclusive as que sofrem de problemas ósseos e musculares ou até de dores crônicas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus